Maio venceu a Sueva em junho e tem um empate agora no mês de junho contra o Atlântico. Bigode é o goleiro número um, Chico joga com a treze ao fixo, Salada vem com a quinze ao Guilherme Salada, Riquelme com a dezesseis e o Lucas Freitas joga com a oitenta e sete. Assim, portanto, o Juventude, que tá numa sequência de jogos, atuou no último sábado fora de casa, na segunda-feira fora de casa e quarta-feira também retornou pra sua cidade e agora tem esse duelo contra o Blumenau. Que tá escalado pelo técnico Xande Melo, Blumenau do goleiro Dudu, terceira temporada dele na equipe catarinense, Rúdio oito, Secato o catorze, Daniel vem com a cinco e o Mica com a número vinte e um. Blumenau tem três vitórias, uma contra o Marreco, uma contra a Sueva e no último jogo derrotou o próprio Juventude na última segunda-feira por quatro a dois. E Vini, tá buscando fazer algo que é raro, né, pra equipe do Juventude. E tragem, Paulo Augusto Malaquias e Patrick Van são os árbitros do jogo. Bola rolando, vamos nessa! Começa o jogo no ginásio da Unigranja, temos a primeira falta em quadra, Juventude Plumenau, aqui na LNF TV. Eu sou Vinícius Moura, estou ao lado do Leonardo Sasso para essa transmissão. Bola aqui já no pivô, pro Daniel. Pancada do Secato fica na defesa, Rúdio solta no Mica, busca sempre a perna canhota. Esse número vinte e um. Rúdio insiste, ganha, já tá ganhando território na quadra adversário. O jogo tá pra chegar, a quinta posição do grupo poderia vir nesse confronto contra o Blumenau. Olha o Lucas Treitas batendo o gapido, Salada! Gol! Guilherme Salada é do Juventude! Cobrança de falta ensaiada, trocaram o batedor rapidamente. A equipe do Juventude, isso acabou desconcertando a defesa do Plumenau. Dois times, a gente vai falar daqui a pouco também do Guilherme Salada, né? Imagino que a galera já tenha alguma ideia do porquê de Salada e do pica-pau, né? Que deve entrar logo mais também no time de Blumenau. Olha a pancadaça do Diogo! A bola bateu no goleiro, na trave saiu. Diogo já experimenta pela segunda vez. Primeiro foi com a esquerda e agora ele levou pra perna direita na marcação do Chico. Não bateu na trave não, focou do jeito que queria o Lucas Freitas. Esse é o Daniel. Soltando bola pro Alain, busca o Daniel de novo na trave! Belo passe em diagonal da direita pro meio do Alain! Boa jogada do Camisa 17 buscando o Daniel, ele entra e bate de primeira, surpreendendo na movimentação o fixo adversário. De ir nos contra-ataques, mas a equipe não tá conseguindo reter a bola pra conseguir armar com naturalidade um contra-ataque. Isso tem sido um problema, né? Porque tu chama cada vez mais. Olha a bola, boa jogada agora do Riquelme, hein? Riquelme vem pelo meio, bate com a esquerda em cima do Dudu! Tem bola lá no fundo da quadra, o camisa número 10. É o Diogo. É o canhoto desse time. Soltando no meio, pancada de longe do Simas. Ficou no Chico, ele bate de longe e entra! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Simas! É do Plumerau! O fixo que entrou no decorrer desse primeiro tempo, teve duas chances pra bater pro gol! A primeira foi cancelada no Salada. Mas a segunda passa de toda a marcação do Juventude, e também pelo goleirão bigode! O Plumerau empata o jogo! ...feito, né, Vini? Em finalizações de média distância, era algo que já tava tentando há muito tempo a equipe de Santa Catarina, e conseguiu. E olha o Simas de novo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Simas! É da virada! É do Plumerau em dobrados! De novo num chute de mega distância! Tá o placar logo. Perfeito, essa... Essa quinta falta, viu? Sassu faz tempo que saiu, o jogo tava 1x0. Olha aqui o Hood, puxando da esquerda pro meio, soltando bola, lá vem o Balan, bateu pra fora! LNF TV, o melhor futsal do mundo ao vivo e online! Ombro, sala Z, incendeia o jogo! O Linniker chegava aqui na marcação do Alank, já passou do Kike Alme, inicia a jogada pro Plumerau. Sai lá na ala direita, Secato, ajeita, traz pro Beigo, Lucas Freitas vem no carrinho. Secato insiste e perde a bola. Transição, o capta agora, é do Juventude, Kike Alme vai lá na esquerda, ajudou, ajeita e bate mão! A bola sobe, a arbitragem tá parando o jogo! Deixa eu ver se a arbitragem pegou falta ou só pegou o escanteio aqui. O Mika veio no carrinho, o Tio ganhou o lance. Riquelme, lá na esquerda pro Du. O Mika foi no carrinho, a bola subiu demais e acabou saindo. É passe de bola pro Blumenau, com 3 minutos em quadra. 2x1, o placar do jogo tentou nessa transição chegar o Juventude, mas não foi mole pra bater não. Ah, teve um toque ali. Teve um toque arbitragem, tá dando bola pro Juventude. Sassou. E o árbitro também parou pra falar aqui com o banco de reservas do Blumenau, né? Tava todo mundo de... Agora sim, boa bola do Bigode, hein? Vai lá na esquerda. Lucas Freitas, voltou com o Bigode. Esse é o Kike Alme. Aqui pelo meio, o Chico bate! Bateu na trave, quase em cima da linha. Afasta a defesa do Blumenau! Entrou bem essa bola aqui do Juventude. Começando a sua jogada com o goleiro Bigode. Lá na esquerda, Lucas bateu. Ficou na defesa e o escanteio tá marcado. É para o Juventude. Foi boa essa última bola aqui, Sassou. O Blumenau tá tendo dificuldades pra conseguir marcar esse elemento extra, né? Esse jogador extra, que é o goleiro, que é o Bigode. Tá entrando as jogadas da equipe do Juventude. Ficou mais ou menos aqui, ó. A coisa diferente foi que essa bola entrou direto aqui. Vai quebrar a nossa defesa direto. Mesmo que a nossa defesa for atrasada aqui, tenta fazer o que a gente combinou pra esse momento. Tá entendendo? Tenta fazer pra combinar. Esse menino que recebe aqui, ó. Tá entendendo? É a mesma coisa lá do Silva. Tá entendendo? Ele sempre tem duas coisas pra fazer. Então a nossa defesa tem que estar mais organizada pra relação. Né? Então ele não vai só passar de primeiro. Ele vai passar e driblar. Ele vai passar e jogar aqui, ó. Ele vai passar agora e chutou. Tá entendendo? Porque ele tem condição. Então a nossa defesa, pra onde ele estiver aqui, ó, tem que ser uma defesa diferente. Como a gente perdeu os cinco lá, que a gente não tem as cinco faltas pra poder fazer, a gente vai ter que correr. Vai, corre, 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 pra gente poder fazer isso. Tá entendendo? Pra gente fazer bem feito. Tranquilo? Agora na nossa quebra, agora na nossa quebra, tá entendendo? Sim, eu já falei pro Dani lá. Fica reto e o Dani escolhe aqui pra jogar. Então não foca. Ó, já passou duas, três aqui que já era pra ter sido falta. E daí cinco, duas foram pra nós e eles deram pra ele. Então mantém agora isso aí pra gente ficar no jogo. Vambora, 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 vambora. Xande Belo fala, né, logo depois de se dar mais ajuda pra essa equipe do Juventude. Lá vem ele, bigode. Pisa na bola, vai lá com o Lineker, Lineker volta pro bigode, bigode vai sozinho o mesmo e a bola vai na trave! Mostrou confiança e precisamos, goleiro do Juventude! Olha lá, ele ficou trocando passos com o Lineker, vai você, vai eu. Aí o Lineker, vai você e o bigode, vai eu mesmo! E a pancadaça! Começa o segundo tempo! Um pro Juventude, dois para o Blumenau. Enquadra duas equipes do Grupo B. Na briga pelo quinto lugar, pela quinta posição, a chave. O Kikem já bate de longe. A bola fica no Daniel e sai. O escanteio tá marcado, é para o Juventude. Algo que o Leonardo Sasso já vinha pedindo. Para as duas equipes no jogo. Olha o Rude, ganha espaço na quadra, soltou para o Daniel! A bola passa e vai embora! De repente a quadra se abriu para o Rude! Ele recebe o lançamento, o Guilherme Salada ficou parado no meio do caminho, não acompanhou. É que o Daniel não teve fôlego para chegar na bola. Partiu um pouquinho atrasado para chegar aqui na segunda trave. E não teve a chance de empurrar para o gol. E agora o Dudu faz boa defesa! É um jogo importante e equilibrado. Pancada do Lucas Freitas, o Dudu pega. As chances vão aparecendo, Sasso! Vão aparecendo e a gente viu na jogada anterior o Blumenau forçando um passe atrás da defesa alta. O Lucas pode passar essa instrução para ele que pode ajudar a equipe da Juventude a ter mais. Quase, quase a chance de guardar da Juventude. Olha a pancada do Chico! Boa defesa do Dudu! Ficou trocando passes por um longo tempo, Juventude, até que alguém tinha que bater. E aí o espaço se abriu aqui para o Chico na direita, passou perto do Simas. E o Dudu foi buscar, bela defesa do goleiro do Blumenau. E o Kikam pediu abre. Acho que ele falou foi para o irmão, inclusive. Olha a bola no meio! O Dudu perdeu! Ele estava embaixo do gol e conseguiu colocar para fora! O Linniker soltou nessa bola de fundo, o toque de primeira do Vitor chegou aqui para o Dudu! Dudu contra o Dudu! O Dudu nem precisou aparecer, o goleiro do Blumenau, porque o Dudu finalizou mal e a bola subiu. Sasso! Primeira vez, né, nessa hora, a gente pode ver mais uma vez no replay, primeira vez no segundo tempo que a bola do Juventude consegue entrar no fundo. Bola de novo para o Juventude! Vai sendo um segundo tempo de uma nota só! Olha a pancada de longe, estava fora do gol! O bigode deu sorte! Foi o Simas que bateu de longe, o passo saiu errado aqui, Dudu. E o Simas bateu perto da própria área! Não teve a precisão necessária, passou a esquerda do bigode. Agora a falta está marcada! De novo a gente está vendo aquele lance em que o Simas bate de primeiro, o bigode só teve como torcer. E na sequência a gente teve cinco faltas da equipe do Blumenau e o Juventude não conseguiu tirar vantagem disso, né? Vamos ver se vai conseguir. Olha o Secato para o Daniel na segunda trave! Gol! Do Blumenau! Daniel! Ele marca o terceiro para o Blumenau! Um pivô que gosta de se posicionar sempre na segunda trave! Secato no chute em diagonal! Buscando o pivô! Vitória do Blumenau! Segundo triunfo seguindo da equipe catarinense contra o Juventude! Juventude 1, Blumenau 3!